Fala pessoal, beleza? João Leda aqui para mais um vídeo do Cotema Life E seguinte, hoje eu vou falar com vocês uma notícia que eu estava vendo no site aqui Eu ia passar a referência, a fonte, a referência aqui É Tecnoblog, sempre eu coloco o símbolo também do site, da fonte deles E os créditos, da onde que eu vi Que é o seguinte, que a Nubank libera cartão Ultravioleta Que é um cartão que eu estou esperando bastante Que ele me libere, né? Com cashback para mais clientes Então basicamente, a Nubank, não sei se fez isso, liberou para diversas pessoas Só que nesse dia em si, essa notícia que eu vou dar para vocês Diversos clientes falaram que foram aceitos Então pode ser que mudaram alguma coisa de aceitação ali Ou começaram a liberar mais cartões, Ultravioleta Mas foi na sexta-feira, dia 4 Que vários clientes começaram E geralmente quando os clientes começam a falar É no Twitter, né? Lá que começa essa discussão As pessoas falando, liberou aqui, liberou aqui Lá eu vejo bastante também sobre superlimites No C6, já vi lá essa notícia das pessoas falando Ah, sou negativado e liberou esse superlimite Aí foi ver que diversas pessoas também tiveram essa mesma coisa Eu não tive essa sorte, né? Do C6 superlimite E no Nubank Ultravioleta não foi aceito por enquanto No caso, eu quero sim Já fiz até o meu pedido de espera Se você não sabe, você tem que fazer seu pedido de espera Vou deixar o link na descrição aqui Que é basicamente que você vai colocar a sua CPF E eles vão ver que você está afim desse cartão Você está querendo esse cartão Aí eles estudam e veem se vai liberar para você sim ou não Não sei como que é esse estudo Porque o cartão roxinho tem um limite bacana 9 mil E eu já fiz diversas compras, movimentação E até uso como minha conta principal Tanto a Nubank como o PicPay Para estar deixando o meu dinheiro lá e rendendo Eu acho o lugar seguro E rende um pouquinho legal Para deixar o dinheiro do fluxo de caixa, no caso, né? Que eu uso Porque o restante eu faço tudo investimento Mas é o seguinte O cartão eu estou bem esperançoso Porque ele dá 1% de volta do valor que você faz de gasto por mês Então é o cashback E a conta dele rende 200% do CDI Claramente não vai ser meu programa principal, né? Porque eu uso bastante hoje em dia A Livelo, a Amelius Esses dois dão pontos, cashback O Amelius em si é cashback E a Livelo é pontos, né? Só que no final você pode estar gastando esses pontos Fazendo milhas, fazendo o que você quiser Você faz do jeito que você quiser Tipo, pontos de livelo você pode trocar por dinheiro Você pode transformar em milhas Transformar em pontos de outros programas Depois fazer, dobrar Tem diversas coisas que você pode estar fazendo O Mags em si já mais cashback de volta, né? Geralmente é 2%, mas tem promoções a mais E sim, tipo, o Nubank Eu já usei bastante o Nubank Hertz Que é aquele que você pagava, se não me engano, né? De 19 ao mês Ao mês eu não sei muito ao certo Porque eu paguei aquela anual 2 ou 3 anos já usei anual Que você paga R$190,00 E pode estar usando o ano todo Aí cada real gasto você ganhava um ponto de volta, né? E cada 100 pontos mais ou menos Você consegue transformar em um real Mas às vezes tinha um negócio lá que acontecia Que era 80 pontos Transformava em um real Tipo, não é o melhor programa de pontos da vida Só que foi o meu primeiro, né? Então, mesmo eu querendo ou não Tá ativo ali Porque eu consigo gastar um limite bacana E pra mim vale a pena, né? Então, com certeza se eu conseguir Esse Ultravioleta será bacana Mas no caso, essa é a minha experiência, né? Eu gosto de compartilhar com vocês Como eu comecei Como eu vim parar até onde eu tô hoje, né? Eu gosto também que vocês comentem Sobre isso, né? Então, pessoal Se você conseguiu o seu Nubank Ultravioleta Comenta aí o que você tá achando dele Ou se você tá querendo ele Comenta aí também O que você já fez na Nubank Pra nós ver Se tem, tipo, uma chavezinha ali Se tem Ah, o cliente tem que movimentar bastante e tal Ou se é mais na sorte mesmo Pra estar liberando E é bom Sempre que você comenta Outras pessoas vê E elas tiram a conclusão dela, né? Porque tem muitos bancos Um banco que eu não gosto muito do Agizero Esse banco, quando eu tenho A opção de falar sobre ele Vou falar mal, né? Pra as pessoas tá vendo E tirando as conclusões delas Que não é um banco tão bom assim Como algumas pessoas pintam Porque eu não gosto muito do Agizero Então, tudo que você comentar É um feedback, né? As pessoas vão ler E vão tirar as conclusões dela E pode estar ajudando ela A pegar o cartão ou não pegar, né? Tem essa também E a principal coisa do Nubank Que me atrai bastante nesse cartão Ultravioleta Que é Mastercard Black Então, basicamente Você pode ir no aeroporto Entrar em salas VIPs E tais Tem diversos programas, né? Mastercard já é coisa boa E o Black ainda Ele te libera várias coisas Tipo, cinema Teatro com desconto Várias, várias, várias coisas, né? Com desconto E, além disso, pessoal Se você não tá ligado ainda O Ultravioleta Ele te cobra mensalidade R$49,00 ao mês Só tem como você zerar Só tem como você zerar isso Você tem que gastar R$5.000,00 por mês Em todas as faturas Então, você tem que ter um limite bom, né? Pelo menos Ou você colocando R$150.000,00 Ou você colocando R$150.000,00 na sua conta Na Nubank E fazendo investimentos Até fala aqui no site do lado que eu tô vendo Ou você fazendo investimentos na IAS Invest Que é basicamente Hoje É no Invest, né? Mudou o nome No Invest Ou deixando a Nuconta Pra assim tá zerando essa mensalidade, né? E essa é a notícia, pessoal Só falando pra vocês Espero que venham algumas pessoas aí nos comentários Falar Que liberou pra elas também, né? Que eu acho legal Quando é uma notícia boa E as pessoas vêm feliz Feliz da vida Falar Pô, liberou pra ele E tal E outras pessoas Esperando que libera pra elas também, né? Pra mim Não consegui ainda Já fiz a Despedido, né? Já tentei fazer de novo Mas bora esperando, né? O Célio Eu acho que tá até O Célio, né? O meu sócio aqui do canal Até ofereceram pra ele Se eu não me engano Não sei se ele pediu ainda A Ultravioleta Porque você tem que se inscrever E depois ele te oferece E você tem que aceitar novamente Então tem esse esquema Mas é isso, pessoal Essa notícia Espero que Contribuando o seu dia, né? Mas não tanto E espero que você seja aceito na Na Ultravioleta Caso você queira, né? Então até os próximos vídeos E é só o começo, pessoal E aí Tchau.